O movimento Hashtag Meninas Ocupam desta vez chegou ao Grupo Crespos Cacheados, que é um movimento social que luta pelo empoderamento feminino, mas também contra o preconceito e em defesa da igualdade de gênero. As meninas Ellen Richelli, L. de Ribeiro e Francijane Santana ocuparam os cargos de presidente, vice-presidente e fundadora do grupo, em solenidade realizada no Memorial da Balaiada. Atualmente, o Grupo Crespos Cacheados conta com aproximadamente 100 integrantes e tem quatro anos de criação. O grupo, no início, ele veio justamente para me ajudar também, de certa forma, porque eu também estava passando pelo processo de transição, onde eu realmente decidi que eu não queria mais depender de opinião de ninguém em relação ao que eu poderia ser ou o que eu deixaria de ser. E por que não nós, enquanto fundadores e membros dirigentes do movimento, não impossesse as meninas para que elas entendam o quão é importante a gente estar empoderando outras meninas e estar dando a capacidade de que elas também podem ocupar esses espaços. E o Crespos, ele tem esse intuito de empoderar não só meninas, mas meninos também, Crespos cacheados, de pele negra, de pele mais clara, a gente não tem essa distinção de cor de pele, mas empoderar esses jovens para que eles possam compreender quem eles são, de onde eles vêm e que possam propagar essa informação para outras pessoas também. Para as meninas que ocuparam os cargos, o momento representa um grande passo rumo à garantia de direitos, para as meninas, além de contribuir com o protagonismo feminino. É importância para elas, é dando a capacidade para elas, é mostrando para elas que somos capazes, sim, de estar em qualquer lugar que a gente quiser, porque a gente é capaz. Para mim, é, digamos que, um privilégio, até porque dão, assim, uma chance para a gente ocupar literalmente o espaço, o lugar, assim, de liderança, um lugar onde a gente possa ser vista. Então, justamente para ter essa visibilidade das meninas em todos os espaços, né, já que nós sabemos, é, lugar de menina em qualquer lugar, né, em todos os lugares. O movimento Hashtag Meninas Ocupam da Plan International existe em mais de 70 países. Em Caxias é desenvolvido pela Coordenação Municipal de Juventude. Os integrantes da Plan de Codó estiveram presentes e destacaram que o movimento em Caxias é um dos mais bem executados no Maranhão. De acordo com os levantamentos que foram realizados pela Secretaria de Juventude Estadual, o município de Caxias foi o que mais ocupou na região toda do estado do Maranhão.